Já faz tanto tempo vivo recordando E deixei meu lar sem motivo algum Hoje eu procuro a felicidade Mas não há encontro em lugar nenhum Pois eu joguei fora tudo que já tive Com as minhas mãos transformei meus dias Passando as noites sempre acordado E os falsos amores que eu tive ao meu lado Desde que eu me entregasse só a bovenia Meus filhos queridos, riquezas do lar Ao me verem vagando choravam demais Agora compreendo que fui tão maldoso Porque não agi como um nobre pai Nem dos inocentes eu não tive pena Talvez por castigo é que sofra sim Só para viver entre as mariposas Eu abandonei minha santa esposa Que desesperada chorava por mim Minha esposa amada se viu no fracasso Porque a deixei sem nenhum conforto Passou a viver nos braços de outro E o sonho meu agora está morto Hoje sem dinheiro nada mais me resta Só a grande mágoa me leva ao fim Eu quero voltar Mas sei que não posso Agora sozinho choro de remorso Meu Deus do céu tenha dó de mim